Oferecimento Grupo Skin Cariol e Grupo Algar. Empresas que procuram ser verdadeiras usinas de valor. Nesse programa, nós não vamos ficar falando sobre o que é que dá contrariedade para as pessoas com produtos. Que é saquinho de CD que não abre, aquela embalagem. Que é telemarketing que fica te amolando fora de hora. Que é aquela história de você chegar num supermercado, com um supermercado vazio, e você entra com a sua esposa no meio do caixa, o sujeito fala, não pode entrar por aí. Tem que entrar pelo outro lado. Mas não tem ninguém, eu tenho que ir até a caixa número 50 para entrar. Essas são as normas. É a norma. O cara fala, chama a norma que eu vou falar com ela. Então não é disso que nós vamos falar. Nós não vamos falar disso. Nós vamos falar de produtos de valor. Coisa que é útil e coisa que é fácil. Coisa que tem valor porque é útil e porque é fácil se relacionar com o produto e com a empresa. Esses são produtos de valor. As pessoas, os clientes, porque clientes são pessoas, emitem sinais daquilo que eles precisam, que eles querem, em diferentes contextos. Então não pode ser só um captador de sinais capaz de resolver isso. Por exemplo, se uma empresa acha que é só o vendedor que pode captar sinais, ela está perdendo muito. Porque o vendedor capta sinais num estágio do querer das pessoas e que já está muito próximo de tirar o pedido. Onde as pessoas estão meio armadas, muitas vezes de restrições, vieram com informações que já podem estar chocando com aquilo lá. Agora, por exemplo, um assistente técnico, uma pessoa da área de assistência técnica, fundamental, que visita o cliente. Ele é um grande captador de sinais. Uma empresa que está realmente empenhada. Não importa o tamanho da empresa, mas em construir mesmo possibilidades do cliente sacar o valor daquilo que ela faz, mobiliza a casa inteira, a empresa inteira, para ser um grande, são grandes sensores de valor. Sensores com S Sonar Management TV